Deus viu essa afronta aí e Ele fará justiça por você, aleluia e glória a Deus. Sim, a palavra de Deus vai nos dizer que por acaso eu, o Senhor, não farei justiça pelos meus escolhidos, né? Que clamam de dia e de noite. Deus fará justiça por você, porque Ele tem visto, aleluia e glória a Deus, tudo que estão fazendo contigo. As afrontas que estão fazendo você passar, as perseguições, as humilhações, estão te caluniando, estão tentando ver a tua queda, o teu mal. Mas o Senhor manda te dizer, a quieta e a calma e descansa o teu coração, porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai tratar com aquela pessoa que te feriu, com aquela pessoa que te magoou, com aquela pessoa que tentou se levantar contra você sem causa alguma, por inveja, se levantou para tentar te intimidar, te afrontar, te caluniar. Mas o Senhor manda te dizer que você não vai falar nada. Aleluia e glória a Deus, você não vai falar nada, você somente vai descansar e confiar em Deus, porque é Ele que está indo na tua frente e tomando a frente desta causa e perejando por você. Aleluia e glória a Deus, aquilo que você não pode fazer, o teu Deus pode. Aleluia, o Senhor está indo lá e vai resolver essa causa por você e vai trazer a solução. Deus vai tratar com aquela pessoa que te feriu, aleluia, te afrontou, te pisou, te caluniou e achou que iria ficar por isso mesmo. Aleluia e você tem passado por isso até no meio da tua vizinhança, no teu local de trabalho. Aleluia e glória a Deus, mas o Senhor manda te dizer, descansa, porque é Ele que vai fazer justiça por você. E aonde você passou chorando, vai voltar sorrindo, aonde você passou sendo humilhado, de cabeça baixa, vai voltar honrado, de cabeça erguida. Deus vai te colocar por cima, o Senhor está vendo tudo que estão fazendo contigo. Você está ouvindo coisas que você não é obrigado, aleluia e glória a Deus. Você está passando por coisas que você não é obrigado a passar. Mas em tudo isso o Senhor está vendo, aleluia e glória a Deus, e Ele vai fazer justiça por você. Porque a palavra de Deus diz, aleluia e glória a Deus, que a Deus pertence à justiça. A Deus pertence à vingança. Você não vai fazer nada, você não vai agir com a força das tuas mãos. Mas aquieta e descansa, porque é o Senhor que vai fazer por você. Ele vai tratar com aquela pessoa que te feriu, te caluniou sem causa alguma, tentando ver a tua queda. Achou que iria ficar por isso mesmo, mas você é menina dos olhos de Deus. Você é ungido de Deus, você tem um Deus que zela por ti, pela tua vida. E Deus é com você. E ai daqueles que tocar no ungido do Senhor, aleluia e glória a Deus. Ai daquele que tocar no fio do seu cabelo. Melhor não seria nem ter nascido, porque o Senhor te ama, Ele é contigo, Ele te ungiu para vencer. E o Senhor manda te dizer, descansa, porque Ele vai resolver essa situação por você. Deus está vendo e ouvindo tudo que estão fazendo contra você. Aleluia e glória a Deus. Nada fica encomberto, nada fica oculto ou escondido perante o Senhor. Os olhos do Senhor estão contemplando tudo. E o Senhor está contemplando tudo que estão fazendo contigo. E a justiça vai chegar. E a justiça está chegando. E o Senhor vai fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Deus vai fazer justiça por você, pela tua causa. Porque Ele é contigo e grande será a tua vitória. Deus vai te honrar sim, lá no local do seu trabalho. Deus vai te honrar no meio da tua parentela, dentro da tua casa. Deus vai te honrar no meio da tua vizinhança. Vão ter que te ver de cabeça erguida. Aleluia e glória a Deus. E o Senhor te diz. Aleluia e glória a Deus. Que Ele vai te honrar e te exaltar. Vai te levantar e vai te entregar uma grande vitória. Você vai se alegrar. Porque o Senhor está fazendo a sua vida tudo novo. E grandes coisas fará por você. Quem te perseguiu. Quem te caluniou. Aleluia e glória a Deus. Vai ter que prestar conta para Deus. Porque o Senhor está indo lá. E vai fazer justiça por você. E vai te entregar uma grande vitória. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. E descansa. Porque o Senhor vai resolver por você. Aleluia e glória a Deus. E é Ele que está indo lá. Tomando a frente desta causa. E vai mostrar para os teus inimigos. Que Ele é Deus na sua vida. Deus vai mostrar para os teus inimigos. Que Ele é Deus contigo. E Ele vai te dar um sinal. Que Ele é na sua vida. Amém? Toma posse essa palavra. E recebe a tua vitória. Porque tem grande vitória. Chegando para a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E recebe a tua vitória.